Que homem é que é maltrinha, daqui com vocês é Rico Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio da Eden Agenda Um grande obrigado a todos pelo magnífico apoio, peço desculpa àqueles que ontem domingo estavam à espera no episódio O Ricozão não conseguiu gravar e para vos compensar temos este episódio às 18h e daqui nada, às 20h, vamos ter um segundo episódio Quero ver toda a gente aí desse lado arrebentar com o botãozinho do like Bora, vamos continuar, porquê? Porque faltava-nos uma investigação Íamos falar com o diretor do orfanato, era o que faltava, falámos com o coveiro, falámos com o assistente Aliás, não falámos com o coveiro, falámos com a mulher do coveiro e falámos com o irmão do assistente Onde acabámos por perceber realmente que havia um enredo com a terceira esquadra e estavam todos ligados, ok? Ligados ao negócio de drogas juntamente com o assistente Faltam 16h para a excursão de Finn, o suposto trapper Wow, quem é que não está a tirar fotografias? Anda alguém a seguir-nos? E vocês viram nisso o episódio passado Não sabemos quem é que é Tu vais até o orfanato, ele supostamente ardeu O que quer dizer que o diretor já não está vivo Tenho estado atento aos comentários, amiguinhos Estão muito atento aos comentários E vocês estão a curtir bastante esta série Já tínhamos saudades de ter uma série destas no canal Para quem não me estava a acompanhar, tem o link na descrição para não perder nenhum único episódio O que é que será que ela vai encontrar? O que é que será que a nossa Becky vai encontrar no orfanato? Houve um incêndio Ela vem à procura da tal sala secreta que o diretor tinha Sala que foi falada pelo Finn Onde o diretor cometia os tais abusos Ao Finn E ao... Como é que se chamava? A outra personagem Ao Adam Nem sabemos se esse Adam existe sequer, não é? Ok Ok, bora? Uma está aqui Depois precisamos de um quadro E precisamos do que mais? Oh, shit Oh, não vais encontrar as provas, Rick? Olha Oh, shit Ah, come on! Só encontrei uma prova Vocês perceberam-se onde é que estavam as outras provas? Porque também é que isto não reage logo Quando é para procurar as provas E vai-nos fazer jeito Fazia-nos jeito de encontrar aquelas três provas, não acho eu Então houve alguma novidade no orfanato? Eu digo-te quando chegarmos à esquadra Porque é que não me dizes agora? Porque eu não sei de nada ainda Merda, não encontrei o resto das provas, meu Come on! E há porque supostamente nós fomos à procura da tal sala secreta Vou agora falar com o Simon Hillary Em casa dele? É esta hora? Sim Falhámos ali, né? Falhámos ali, né? Falhámos ali, né? Acabámos por ir não fazer nada ao orfanato Porque eu não encontrei tal sala secreta Merda! Insp. Marni? Mas eu corri a sala toda e não apareceu indicação Por favor Entre Bom, vamos seguir Este é o médico logista Nem acredito como estive tão perto de... Nem sequer o consigo dizer Teve sorte A quem eu diz Mais um milésimo de segundo e... Tinhas morrido Meu Deus Não pense nisso Soberviveu é o mais importante Sim Pois claro Lembra-se do primeiro homicídio do Trapper? Sim O coveiro O coveiro Não foi? Parece que ele tinha um encontro com uma prostituta Na noite em que morreu Tal como o Calvary E o LeMay O auxiliar de Las Palmas Tinha um encontro com uma prostituta Mesmo antes do Trapper o apanhar Demasiadas prostitutas para ser coincidência Yep Todos os homens desta cidade recorrem a prostitutas? Bem Estou a trabalhar numa nova teoria É preliminar Mas acho que me pode ajudar Certo Encontrou alguma coisa que possa apontar Para o facto do assassino ser uma mulher? Bem Existiam vestígios Sim É certamente possível Esses dados estão disponíveis? Claro Os relatórios foram arquivados quando o Finn confessou Está tudo bem? Desculpe Faça com ele É por esta manhã Ainda estou um pouco abalado Sim Certo Eu não sei É algo estranho É como se tivéssemos Todas as pecinhas do puzzle Mas a imagem na caixa não faz sentido Começo a achar que as coisas vão muito além do Jonathan Finn Percebe? Não sei Não, inspetora E agora O homicídio do Calvary? Talvez o Finn faça parte disto Mas E se mais alguém puxar os cordelinhos? Estou a sentir-me outra vez muito inseguro O Ellen Jones do Finn parece que sobreviveu ao incêndio no orfanato Trabalhou para o coveiro A primeira vítima A viúva até o identificou numa foto Iá, Iá Foi uma das provas que ele está a viver OU Deixe a nota a ver eu à espera Olá? Lamento Ainda me sinto muito confuso depois da explosão Eu o senti ter Atrapalhado E nervoso Peço desculpa Só um momento Deixe-me limpar isso Ok O que estava a ser escrito por este caixa? Pelo metacologista? O que é que eu não estava a seguir? Peço desculpa Eu estou... Será ele o Adam? Um pouco disperso Não se preocupe Deixe, eu ajudo Olha se não tivéssemos ir atrás dele Nunca tínhamos visto aquela roupa Mas ainda não me arrependo Não termos encontrado A passagem secreta no orfanato Quando fomos lá Porque eu não encontrei as provas todas E uma delas pareceu-me ser Aquela marca Parecia-me ser a entrada secreta Muito bem Já lhe ocupei demasiado tempo Não encomoda nada Sério Oh Eu sei que não conseguiu acabar a sua avaliação da cena do crime Há alguma coisa que lhe possa ter escapado? Bem, não me parece Mas isto não Não foi um ataque normal Se estivesse ele com quem estivesse O Calvary conhecia Muito obrigada Mas também acho estranho ser ele o Adam E ele próprio armadilhar o corpo do Calvary Para se matar ele próprio Porque ele quase morreu Quando estava na cena do crime do Calvary A tentar identificar E à procura de provas Ele quase morreu Quando mexeu no corpo do Calvary Mas a minha pergunta é Porquê que ele me anda a seguir? Também não faz sentido Isto foi estranho O Simon basicamente passou-se E aquele capuz Seria ele a seguir-me na casa da viúva? Também não tenho certeza disso O meu instinto diz-me que ele está metido nisto Está na hora de investigar Oh shit Não me digas que está tudo metido também Haha Está-se a tornar um velho interessante, não é, minguinhos? Agora não me perdoa na cena, mano Porquê que eu não dei com as provas Eu não dei com aquilo à volta E não dei com prova nenhuma Só vi a foto, meu E tinha três provas para encontrar na cena do hospício Ou do lado do orfanato Ou caráquilo, meu Ela está a procura do quê? Vem aqui Simon Hilary O quê? Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus, o quê? Conta a gente O que era aquilo que estava a passar? Será uma reunião de não sei quantos anos depois de malta que teve no orfanato? 14 horas em Itália, discussão do Fina E nós vamos voltar À cabana supostamente onde morreu Calvary Corrige-me se estiver errado Ela vai à procura de mais provas, será? 20 horas e 23 A revisitar a cena do crime Do homicídio do inspetor Jack Calvary Eu vou dar uma vista de olhos ao quarto primeiro O sítio não é assim tão grande, mas É sempre possível a equipa forense deixar passar alguma coisa Oh shit Anda, estão a ver aqui Isto não está a mexer A luma está aqui Ah, o tempo anda e eu não consigo procurar mais merdas, meu Ui? Anda, anda Oh shit Nice, conseguimos encontrar as três provas aqui Ah, que confusão Quando encontramos uma prova que fica parado e o tempo continua a contar Na cabeceira Na cabeceira A partir da Origem da explosão Da origem da explosão A explosão foi muito direcionada Direcionada Se o Simon sabia da bomba É possível que conseguisse evitar ferimentos graves A análise confirma Que as balas foram disparadas da arma do Calvary Mas porquê? Oh, até que enfim que dá-se com a câmera, meu Já me estava a passar Esta câmera estava lá E ela mexeu no quadro Caiu Não o tínhamos visto O que é aquilo? Isso foi quando tu mexeste no quadro Já Eu pensava que ela estava só a disfarçar E não tinha visto a câmera cair Toda a gente viu a câmera cair É aquelas micro câmeras de espião E agora o que é que tu vais encontrar nessa câmera? É a grande dúvida O que é aquilo? Ela já conseguiu ligar isto ao telemóvel O Calvary Receber a prostituta O que é aquilo? O que é aquilo? Ok, isto é... O que é aquilo? Ok, quem é isto? Simon? Será? Parece que ele limpou a arma. Otava de luvas. E a porquê? Será que era? Uau. Bem, nunca pensei dizer isto, mas graças a Deus que o Calvary era um filho da puta pervertido. Mas tipo, a caixa matou a prostituta. Uma lintura no quarto? What the hell? Vamos ligar a... A procuradora. Queria rever umas provas. Sim, claro. Tempo a levar? Pode ser. Porquê que não? O que é que se passa aqui? Mas não era suposto a Becky se encontrar com a procuradora? O que é que se passa aqui? Final do segundo parto? Final do segundo parto? O que é que se passa aqui? Amigos, acabamos por ir tentar conseguir mais provas relativamente à terceira parte, o terceiro homicídio que era o diretor do orfanato, mas eu infelizmente não consegui encontrar as provas todas, por isso não consegui também encontrar... Após respeitar do comportamento de Simon, Becky investigou o seu passado. Becky regressou ao local do homicídio de Calvary para procurar pistas. Foi aquilo que nós vimos na cabana e acabámos por descobrir. Nós depois acabámos por ir falar com o Simon, que é o médico legista. Ele mostrou-se muito nervoso, deixando cair da chávena de café. Nós fomos atrás dele. Se eu não tivesse ido atrás dele, se eu tivesse desistido, nunca saberia que ele tinha aquele capuz muito parecido com a pessoa que nos seguiu quando nós andámos a fazer as investigações. Agora, entretanto, parece que é esta parte. O juiz veste-se todo for raptado por uma figura misteriosa. Aqui diz-me, mas no vídeo vocês não sabiam o que era o juiz. Viram apenas uma sombra de uma mulher partir para cozer a boca. Em termos de enredo, Jonathan Finn permaneceu no corredor da morte. Isso já sabíamos, porque ainda não arranjámos provas para o ilibar a ele. Para toda a gente e para o juiz, Jonathan Finn continua a ser ele o responsável. Bom, eu acho que falhámos só no ponto do orfanato, porque se tivéssemos descoberto a tal sala de brincar, conseguiríamos mais provas. Vocês não concordam comigo? Mas ok, conseguimos evoluir bastante, porque fomos buscar aquelas provas em que o Simon tem um capuz parecido com aquele do homem que nos seguiu. É um suspeito. Depois fomos à cabana onde morreu Calvary, fomos investigar, conseguimos encontrar a tal câmara que caiu de outra vez, quando a gente lá esteve, quando foi do homicídio, que não tínhamos visto. Naquela câmara vemos o Simon a ser morto por uma prostituta. Essa eu não percebi. Tipo, ela entrou, começaram ali numa enrolação, parecia que ia dar uma cena de sexo, de repente, ela mata o estrangulado. Entretanto, entra alguém com o capuz muito parecido com aquele que nos seguiu, e muito parecido com o capuz que estava em casa em cima da maquina de lavar, em casa do médico legista, que é o Simon, que por sua vez pega na arma dele e dispara 4 ou 5 tiros para a parede furjados. Vamos continuar a ver o que é que se passa. Siga. E vamos ver o que é que se vai passar, não é? Lá está. O Luís Vessano recusou-se à liberdade sobre a custódia policial, já sabíamos. Jonathan Fino permaneceu no corredor da morte. Também já sabemos isso. Becky encontrou uma câmara oculta no local do crime, vimos isso. A câmara continha imagens secretas do homicídio de Kélver. E ficámos a saber como é que ele morreu. Ele morreu estrangulado por uma prostituta. A Becky convenceu o Vernon a largar a arma que lhe tinha apontado, quando fomos interrogar o irmão do ex-ausiliar da casa. Falámos também com a viúva do couveiro, a própria viúva do couveiro. Também confusou-nos que não gostava nada do seu marido, que ele recorria a prostitutas. Pois visto, toda a gente recorre a prostitutas. Becky deu uma boa vista de olhos à figura que lhe seguia. Becky viu o mesmo fato de treino ou parecido na roupa suja de Simon Hillary, o médico legista. Becky descobriu que Simon Hillary andava a segui-la. Pelo visto, ela já tem a certeza. Ao investigar o seu passado, ela descobriu que ele usava uma identidade roubada. Essa parte é que não sabíamos foi quando ela foi aos registros. Ok, é sempre bom ler isto. Bora, vamos continuar e vamos para a terceira parte. E agora, vamos à parte 3 do Hidden Agenda. Ok, Nathan Drake. A minha pergunta é, quando é que a senhora Playstation vai chamar o Rickzão para dar voz a um jogo? Bora, metem um hashtagzinho. Hashtag aí nos comentários. Hashtag queremos Playstation. Queremos ver o Rick a dar voz a um jogo. A uma personagem num jogo. A dar voz num jogo. Hashtag Playstation queremos ver o Rick a dar voz num jogo. Hashtag. Que toda a gente tem nos comentários. Aquele tipo no vídeo, com o capuz, foi o mesmo que persegui antes. De certeza. Praticamente. Esta tal prostituta, ela está a trabalhar com o trapper. Porquê? Sei lá. Ela atrai-os e mata-os e ele monta a armadilha? Há uma coisa que eu não percebo. Então e a prostituta? Onde é que ela está? Ela entra na casa de banho e sai o gajo com o capuz. Andei a investigar o Simon Hillary. Como assim? Eu fui espreitar a ficha pessoal dele. Espreitaste o quê? Depois encontrei o livro de curso do liceu online. Becky, tens a certeza que isto é uma boa ideia agora? Valeu a pena o risco? É preciso partir ovos. Valeu a pena o risco. Talvez não tenha sido a melhor decisão, mas... Não interessa. Valeu a pena. O que é que tens? Encontrei o Simon Hillary. E então? É o Simon Hillary. Ai, ai... Estás a dizer que o nosso Simon não é o Simon? E se ele roubou a identidade deste gajo? Mas como? A cronologia confere. Eles teriam a mesma idade. E olha, até são parecidos. Ok. Supostamente o Adam morreu num incêndio e pouco depois o Simon Hillary começou a formação. Ele anda a seguir-me desde o briefing. O Simon? Ou o Adam? Acho eu. Sou a mesma pessoa, será? Ele sabia que eu iria estar a rever casos e que se investigasse bem eu iria direitinho a ele. Porra. Não tenho certeza se temos indícios suficientes para um mandato. Eu sei. Mas eu consigo apanhá-lo. Nós conseguimos apanhá-lo. Com a tua ajuda. Ok, vamos. Lá se eu ter calma agora. Primeiro, temos de esplanar as coisas. Esplanar? Obrigada. Quando o Calvary estava a investigar o Trapper há cinco anos, ele tinha um grande ponto cego. As prostitutas. O primeiro alvo. O coveiro. Com uma prostituta. Na noite em que foi morto. O segundo alvo. O auxiliar. Combinou um encontro com uma acompanhante. Na noite em que foi morto. E agora o Calvary. Mordo por uma prostituta. Ou por alguém vestido como uma. Se for o Simon, talvez use uma prostituta para atrair os alvos para um local de homicídio premeditado. Ou... Talvez nos esteja... Há alguma coisa que eu não percebo. Escapar alguma coisa. Eu só... Eu já nem sequer sei o que pensar. Sinto que anda toda a gente atrás de mim. Não te preocupes. Estás segura comigo. Há uma coisa que eu não percebo que é... A prostituta se é usada para atrair os alvos com moisco. Porquê é que ela matou o Calvary? Foi ela. A gente viu ela matar o Calvary no vídeo. Um brinde a isso. O Simon sabia que o Jonathan Finn começou a falar e depois matou o Calvary porque sabia que toda a gente iria suspeitar de mim. Despistou-os imediatamente a todos. Ah, foda-se. E ele debaixo do nosso nariz este tempo todo. O que foi? Felicity, o que foi? Bem, é um mandato de busca pela casa do Simon. Está fora de questão. Ok, mas nós temos lá ir sem mandato. Tipo... E que forma é essa? Ele conhece-te. Podes convidá-lo para uma bebida e enquanto ele andar por aqui estiveres a controlá-lo. A sério? Vai lá Felicity? Bem... Felicity, isso é ilegal. Mas teremos a certeza. Que seliche, vamos apanhá-lo. Pia! Se é a própria procuradora a dizer que vai fazê-lo, o que és tu? Liga já o gajo, combina a cena e está feito, né amiguinhos? Ok, boa. Tempo para levar. Dez minutos? Oh, shit. Ela vai combinar com o Simon no Temple Bar e a procuradora vai lá à casa. O isco está posto. Vai pescar. Oh, shit. E ela espera pelo Simon aqui, certo? Bom, amiguinhos, vamos ficar por aqui. Eu sei que vocês querem ver esta continuação. Eu também quero ver porque eu vou já gravar a seguir. E tu vais ver às oito da noite. Por isso, espero contar contigo. Bom, recapitulando. Temos um suspeito principal. Que supostamente será o Adam. Ou o Adam será o... O médico legista. Já perceberam. São os dois. Eles julgam que são os dois a mesma pessoa. Pelo menos ele terá roubado a identidade de Adam. Ou o contrário. Vamos ver o que é que vai dar. Neste momento, e o que vai acontecer para o próximo episódio, Foi que nós chamámos o Finston. O que ele se chama? É Finston. Deixa-me ver. Personagens... Como é que ele se chama? Ele se chama-se... Jack... Ele se chama-se... Tu és tão péssimo em nomes, mano. Ele se chama-se... Simon Hilary. Assim é que é. Ele se chama-se Simon Hilary. Simon Hilary combinou... Aliás, a Becky ligou-lhe e combinou um copo aqui. E se eles conhecerem, ele provavelmente vai desconfiar. Enquanto que a procuradora vai à casa dele. Se é boa ideia ou não, não sei. Mas vais ver isso no próximo episódio. Zezacas, com vocês é rico fazer. Não se esqueçam de arrebentar com esse tonzinho do like. E fui! Temos na descrição o link para não perder nenhum único episódio. Até à próxima e fui! Obrigado! Obrigado! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma